Então você tá indo fazer seu intercâmbio no inverno E não sabe como se vestir pro frio Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como vocês podem se vestir no frio Eu vou dar algumas dicas de como os meninos devem se vestir no frio E eu vou mostrar como as mulheres se vestem no inverno Vamos começar? Vamos Vamos começar pelos sapatos Uma dica muito boa que eu posso dar pras meninas É de comprar uma bota assim, bem quente Que tem esses pelinhos por dentro Porque quando você tem uma bota dessa Você também nem precisa de uma meia muito grossa Porque a bota em si já é bem quente E se você colocar uma meia e essa bota Você vai acabar passando calor Além disso, muito importante é Se você comprar uma bota dessas Você tem que comprar um spray pra impermeabilizar essa bota Porque você vai andar na chuva, na neve E ela vai acabar molhando E seu pé vai ficar com frio Esse mesmo spray que a Nádia falou Você usa também, agora vem dos meninos Você usa também na bota Importante ter uma bota dessa Você vê aqui que a sola dela é toda cravada E isso vai ajudar a você não escorregar Na neve nem no gelo Que você vai pegar Bom, e agora vamos para a calça Daniel, como que a gente vai mostrar a calça para as pessoas? Acho que dá para a calça Então tá, gente Eu acho uma boa dica para as meninas Comprar uma calça legging bem grossa Tipo essa que eu estou usando Mas se você não tiver Você pode usar também uma calça jeans Ou uma calça de sarja Qualquer que você prefira E nos dias que tiver muito frio Eu também aconselho colocar por baixo Uma segunda pele Ou então uma meia calça Que também já serve Agora para os meninos que não tem calça legging Tem essa calça aqui O famoso Minhoca, como chama isso? Cirola Cirola Isso ajuda muito E é muito mais sexy que uma calça legging Essa calça aqui É uma ótima segunda pele Depois que você colocou ela Só coloca a tua calça normal por cima E você vai estar preparado Por frio Bom, depois dessa linda imagem Chegamos para a parte das luvas Que muitas vezes as pessoas não dão muita importância Mas vai por mim No inverno você vai sentir falta das luvas Com certeza Com certeza É importante você pegar uma luva que corta frio A sua corta Não corta frio não Corta vento A minha ela é bem elegante Você corta vento Sério Uma coisa que você não quer sentir É frio nas mãos Uma coisa muito legal também É você procurar uma luva Que você consiga mexer no celular Porque você não vai querer tirar a luva Para mexer no celular E as vezes você está perdido Precisando usar o Google Maps Ou querendo tirar uma foto Que é o mais provável Ou querendo tirar uma foto E a sua luva não vai deixar você usar o celular O touch screen da tela Mas hoje em dia, por sorte Tem muitas luvas que já são prontas para poder usar o celular Touch friendly Touch friendly Não existe isso, acho que não Tá, e a gente acabou de inventar Tá Se você não usar as luvas É muito provável Que a sua mão Acabe congelando E assim Rachando De tanto frio E vai sangrar E vai ficar feio Ou seja Não esqueça das luvas É sério Outra coisa que vocês têm que levar É um gorro Que proteja as suas orelhas Porque é sério Ficar com frio na orelha É um negócio que tipo Congela Até menos 10 Você sente dor Depois de menos 10 Você não vai sentir mais dor Porque você não vai sentir mais nada Mas é muito importante Porque a sua orelha realmente congela Você faz assim É, não é legal Mas para quem não quer usar gorro Porque simplesmente é muito feio Vocês podem também comprar um casaco Que tem um capuz bonitinho assim Eu uso os dois Muito importante também É você ter um cachecol Porque se tem uma coisa também Que você não quer fazer É passar frio no pescoço Porque aí no dia seguinte Você vai estar com dor de garganta Você vai estar doente Então Invista no cachecol Porque Vale a pena Eu peço para a sua mãe fazer Que nem minha mãe fez esse Sua mãe fez esse? Aham Ah, é bem bonitinho Não gaste dinheiro aqui no Brasil Comprando um casacão Pensando que você vai Aguentar um frio de Menos 30 graus Porque você não vai Sim, os casacos de lá são diferentes Tá bem aí, Nath? É, eu acho que a coisa mais importante Do seu look inteiro Vai ser o casaco E uma dica muito boa Que eu posso dar Porque eu moro na Europa E olha Essa dica é de ouro De verdade, gente Anotem o que eu tô dizendo Compra um casaco Muito bom E grosso Porque se tem uma coisa Que acontece É que nos lugares Do lado de dentro Sempre o aquecedor Tá muito quente Ou seja, se você ficar Colocando várias camadas De pullover Casaco Manga comprida Aí você vai chegar Nesses lugares Você vai ter que se descascar Que nem uma cebola Então é muito bom Que você tenha um casaco grosso Muito bom Pra que por baixo Você não tenha que colocar Várias camadas de roupa Exato O esquema é você ter um casacão Pra sair na rua Quando você entra nos lugares Todos os lugares são aquecidos Então você vai só tirar Eu passo mais frio aqui Do que fora, sabia? Eu também Porque aqui não tem aquecedor Exato Em casa no inverno Eu fico morrendo de frio Com 10 graus Lá eu durmo de cueca Quando tá menos 30 Esse casaco aqui Eu comprei no Canadá Eu paguei 80 dólares Na Outlet Chega no lugar Primeira coisa que faz Vai comprar um casaco Eu acho muito importante Também você não pensar Em economizar tanto no casaco Porque realmente O casaco bom Faz toda a diferença É, mas esse daqui Eu paguei 80 dólares E é muito bom Eu comprei ele faz uns 5 anos E... Pra que ainda? Geralmente quando eu saio no frio Eu só coloco um pullover E aí por baixo dele Eu coloco uma camiseta Ou uma blusa qualquer Mas se tá muito, muito frio Debaixo do seu casaco Você ainda pode colocar Uma blusa de manga comprida Que vai te deixar Mais quentinho Pode ser uma dessas De gola alta Se você preferir Que já protege um pouco O pescoço também Eu normalmente Só visto uma segunda pele Que é quente também Mantenha a temperatura do corpo E eu não gosto De ficar andando Com vários casacos também Que nem a gente falou Você vai chegar num lugar E ficar tirando várias coisas Eu não Prefiro só tirar esse casaco E eu tô pronto Ficar de camiseta Então é isso galera Ah, tô suando aqui já Que a gente não tá no Canadá Nem em Londres Nem em nenhum outro lugar A gente tá no verão brasileiro Ah Mas espero que vocês Tenham pegado algumas coisas Dicas de como se vestir No inverno Eu vou deixar o casaco Porque o Daniel Sempre deixa o ar condicionado Tão frio Mentira É verdade É verdade, tá Então é isso galera Segue o Intercâmbio Aqui em todas as redes sociais Fica ligado A gente tá postando vídeo Toda quarta e domingo Valeu